E aí, Dri, beleza? Mais um update aí do revólver. Cãozinho já tá funcionando, ó. Ó o gatilho. O gatilho tá sem mola. Mas, ó, aqui, ó. Ação dupla. Tá funcionando já, ó. Puxar aqui bem devagarzinho, ó. Ação simples também. Que é a mola recuperadora. Tá perfeito, velho. Eu vou desmontar ela aqui pra te mostrar e já volto. Dá até pra dar sequência de tiro, ó. Aí, ó. Desmontei. Olha, tá. Essa pecinha que faz empurrar acabou, infelizmente, quebrando. Mas eu adaptei. Olha só, tá vendo essa pecinha aqui, ó? Que é da ação simples, ó. Ela serve também... Opa! Ela serve também como... É, como eu posso falar, ação dupla. Então, acabou quebrando, mas tá aí. Sempre adaptando, né? Aí, aqui, eu já fiz espacinho. Vou botar a mola dela amanhã. Mola recuperadora aqui. Só isso mesmo que eu queria te mostrar. O gatilhozinho tá massa. Botei a pecinha aqui. Já, ó. Mas eu só queria isso mesmo que eu queria te mostrar. Esteirinhazinha mesmo. Só isso mesmo. É, depois eu vou fazer o crane, o tambor, o cano e as modelagens. Aí, acabou.